Olá, seja bem-vindo ao História da Literatura Pretenciosa. Hoje com uma dica de leitura de peso. Ele, Kazu Ishiguro, Prêmio Nobel de Literatura 2017, que, nesse caso, foca suas letras na fantasia. Vai usar de sua terra como cenário para essa história fantástica, fabulosa, que é o gigante enterrado. Interessante que essa história se passa pouco depois das histórias e lendas de Rei Arthur, que, na verdade, de verdade, pouca gente sabe quando foi, se existiu mesmo, o que torna mais misteriosa e instigante o início dessa leitura. Então, sabe-se, estamos na região da Bretanha, Idade Média, e numa situação em que bretões e saxões têm suas diferenças, as vilas são povoadas de pescadores, barqueiros, caçadores, e também trolls, dragões, gnomos, duendes, toda sorte de mitos. E isso povoa a vida de dois personagens principais, o casal idoso, ou quase isso, Beatrice e Axel. Eles estão no vilarejo e sabe-se que há uma névoa que toma conta do espaço, que colabora para o esquecimento, para a fuga das memórias das pessoas do lugar. Axel e Beatrice estão vivendo essa questão de modo bastante intenso e resolvem buscar o filho que mora num outro vilarejo mais distante, precisam de autorização do sacerdote líder local, eles partem numa viagem, obviamente, a pé e arriscadíssima, sem saber exatamente onde fica a aldeia, a vila em que mora o seu filho. Nesse percurso acabam sendo acompanhados de Winston e Edwin, o garoto que foi mordido por um troll ou algo do tipo e que sofreria sanções na vila, poderia ser morto. Winston, guerreiro, e Edwin, o garoto, que canta, são os companheiros de Beatrice e Axel rumo a essa aldeia onde o filho está. Encontram o Sir Gawain, que fez parte da távola redonda de Arthur, e eles vão enfrentar criaturas, fera, pelo menos uma, num túnel, uma caverna que precisa ser atravessada. No caminho encontram ossos, Beatrice tem a impressão de que são crianças, Axel tem pulsos, soluços de memória de que teria estado neste lugar. Ele recupera, às vezes, na memória, conversando com sua esposa, que teria conhecido o lugar, que sabe o caminho. E ela, Beatrice, sempre insegura, sempre tensa, com medo de ser abandonada, de ficar perdida. Olhem, a história requer uma leitura mais cuidadosa, porque a narrativa é lenta, repleta de descrições, como se for um roteiro para um filme futuro, parece. É uma história instigante. O tema do esquecimento dessa névoa que cobre a Bretanha, em parte, pelo menos, lembra Michael Ende e sua história sem fim. Aqui na descrição você encontra um link para um vídeo só para esse livro. Logicamente, Michael Ende é bem mais dinâmico, mais objetivo, no quesito provocar o leitor. Confesso que gostei mais de História sem fim do que O Gigante enterrado. Mas a ideia é justamente essa, passar, inclusive, pela dragoa Kérig. Axel e Beatrice vão ser resistentes a essa história. Enfim, digo, a narrativa é um pouco lenta, repleta de descrições, um leitor mais dinâmico, um pouco mais apressado, pode sofrer com esse estilo. Mas dessa vez não vou dizer o fim, não. Temos aqui heróis que são figuras mais comuns, mais próximas da realidade até de quem lê, século XXI, digamos, por conta das inquietações, da necessidade de declarar sempre, renovar a paixão um pelo outro. Não são super-heróis de histórias em quadrinhos, são figuras que vão enfrentar dragões, trolls, fadas, seres fabulosos, Beatrice e Axel, mas eles não podem perder a humanidade e sabem que precisam renovar o amor um pelo outro conforme cada dia passa, porque pode acontecer o fato de que eles se esqueçam um do outro. Essa é a principal história, na verdade, ilustrada pela presença desse gigante enterrado, cujo túmulo eles ultrapassam logo no começo da história, assim que saem da vila para procurar o filho. E depois acabam encontrando outros seres e encontrando mais guerreiros, figuras estranhas, algumas com medo, outras não. Recomendo, sim, a leitura de Shiguro. O Gigante Enterrado é a nossa dica de leitura. É isso. Até mais.